É galerinha, ração pro pessoal, que tá lá em cima comendo lá, as galinhazinhas, essa aqui até dá vontade de pegar o cheiro, isso aqui é só o milho mesmo, nós que prepara tudo aqui galera, nós compramos o milho e preparamos nós mesmo, eu gosto de fazer essas rações assim ó, você tá vendo aí que tem muita coisa, tem alho, é bem nutritivo aqui, aqui tem tudo que você imaginar. Eu ponho alho, eu ponho banana verde, que é bom pra elas, ponho tudo, você imaginar, folhas de orégano, esse é o do pato, vamos lá limpar lá em cima, galera, vamos soltar essas frangotinhas aqui que faz dias que estão presas, eita, só ouvindo ele correndo, tá bonito hein, tá grandona hein minha nega, olha, Cada flangão bonito, você é doido? Olha o bebezão, olha o patati e patatá lá, olha o patotolinho, olha, o que que é velhinho? O que que é velhinho? Vou limpar, porque olha como é que tá isso aqui ó, bem sujo. Deixa eu dar a proteína pra elas. Suas ignorantes. Suas ignorantes. E aí ó. Aqui ó. Tô cego é? E aí eu tô com vinheta. E aí você começa? E aí você começa. E aí você começa. E aí você começa. E aí você começa lá. E aí você começa. A CIDADE NO BRASIL 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 Começou a garua já Os amigos aqui Eu vou pôr essa de um lado e com proteína do outro Eu vou fazer sujeira agora Não, não vai sujar não né meu nego Por favor, deixa eu deixar aí embaixo O outro já vai direto na frente aqui Olha a chuva pato Olha a chuva, olha a chuva, olha a chuva pato Olha a chuva O pato não vai chover A chuva São muito agitados Tenta se escalar que vocês exercitam certo A água Tem água, tem tudo pra eles aqui Tudo pronto Tem comida Vou ter que colocar a mão lá pra dentro E a casa Tudo ok Já choveu Já parou Mas terminamos Lavamos aqui tudo Bora lá Gente, dê uma olhada só As galinhas voam tudo aqui pra baixo Deixa elas soltas Olha lá A última Machucou o pé Machucou amor Vai tem que ir Eu acho que machucou Porque ela tá mancando mais Manta aí, vamos ver É, tá mancando Ih, machucou Meu Deus É a menorzinha Tem que prender elas lá mesmo Tem que ficar presa mesmo Tem que ficar presa mesmo Tem jeito Olha aí onde elas estão Olha Opa que elas queriam descer Pra ficar ciscando Ficar aqui na horta Safadas Lá de cima Voaram Olha aí gente Olha o resultado Olha o resultado delas ter voado Duas estão machucadas Agora vamos ter que cercar de novo Vou deixar elas mais livres aqui Mas não deu não Não deu certo agora Aí ó Vão ficar enjauladas de novo Enjauladas Dá um outro jeito aqui Que essa tela não vai mais montar Vamos Tem que fazer outra coisa Vendo? Complicaram a situação Viu? Duas machucadas Olha lá Essas duas ó Essa aqui E aquela que tá deitada Ó Mancando Machucou Se lascaram Meu Deus O chá é só o pato que vai ficar solto né? Que é o normal ele já ficava Tchau 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 Tchau